ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Mobilidade, governo e prefeitura querem recursos para a implantação do ônibus de trânsito rápido na capital. Segurança no trânsito, operação integrada, promete mais fiscalização em Manaus. Em Liberdade, vereador acusado de pedofilia em Apuí vai responder ao processo fora da cadeia. Mais caro, material escolar deve sofrer reajuste de 15% e os pais já antecipam as compras. Na Zona Centro-Sul, bandido é morto por cliente durante tentativa de assalto a salão de beleza. Na Zona Norte, jovem é encontrado morto no Santa Etelvina. O Jornal em Tempo também mostra o espetáculo Um Sonho de Natal, que conta a história de Cristo com muita música e dança. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Governo do Estado e Prefeitura de Manaus se reuniram para propor uma ação conjunta de trabalho. O esforço também é para melhorar a mobilidade urbana. E o BRT, o Sistema de Ônibus de Trânsito Rápido, é o projeto oficial de transporte coletivo para a capital. Terminais de integração novos e corredores exclusivos para ônibus articulados. As mudanças fazem parte do Sistema de Ônibus de Trânsito Rápido, o BRT, e podem melhorar o transporte coletivo da capital. Nos últimos 10 anos, as ações no modal não conseguiram resolver problemas básicos, como superlotação nas estações e tempo de espera. Isso não é justo, né, a gente ficar esperando aqui. Horas e horas a gente tem o que fazer também, a gente não está bem de saúde, fica esperando aqui. O Terminal 2 da Cachoeirinha é um exemplo do quanto o transporte coletivo precisa melhorar. O calor hoje no terminal é o de menos, né? É verdade. Qual que é a maior dificuldade que vocês enfrentam aqui? Pegar o ônibus, que demora, vou fazer meia hora que eu estou aqui esperando o ônibus até agora. E os prejuízos não se limitam apenas aos passageiros. Carro quebra muito nessa buraqueira do terminal? Com certeza, mano, todo dia. Isso aí, os empresários são... Se eles consertassem, já que o prefeito não conserta, se eles mandassem consertar isso daqui, com certeza eles teriam menos prejuízo. O mesmo se repete no T1, na Constantino Nery. Sucateado, o terminal não se encaixa mais nas necessidades do passageiro. A solução para o transporte coletivo de Manaus foi discutida nessa sexta-feira pelo prefeito Arthur Neto e o governador José Melo. O objetivo é intensificar a parceria entre os poderes para captar recursos e implantar o BRT na capital. Conversamos também sobre a mobilidade urbana da cidade de Manaus. A necessidade de termos um trabalho conjunto para enfrentarmos os problemas do alargamento das avenidas, do asfaltamento da cidade. Os investimentos na melhoria do transporte coletivo e mobilidade urbana são prioridades para 2015. Já batemos o martelo, o governador e eu, de que o modal é BRT, para toda a cidade. E que temos que ir juntos ao governo federal e dizer, olha, agora a bola está com vocês, porque nós temos o desenho já pronto. O projeto está aqui e queremos o BRT. Hoje o transporte de massa é realizado pelo BRS. O sistema de ônibus rápido foi implantado pela atual administração, depois de uma reforma completa nas estações. Já o BRT tem trânsito exclusivo e é mais rápido. O sistema é o mesmo usado na cidade de Curitiba, no Paraná, há 40 anos. Aqui na capital, ele deve integrar as zonas norte e leste à região central de Manaus. E uma operação entre os governos federal, estadual e municipal começou ontem aqui em Manaus para aumentar a segurança no trânsito. A operação rodovida tem o objetivo de conscientizar e também fiscalizar os condutores. No lugar da operação, ou seja, um escapamento livre, falta de um retrovisor, a gente dá oportunidade que o condutor sane o problema no local, aí ele não sofre as sanções e nós automaticamente, posteriormente a ser sanado o problema, a gente libera o condutor juntamente com o seu veículo. Quando não há possibilidade, infelizmente, a gente recolhe ao Detran, posteriormente ele procura o órgão e sana o problema. Já no primeiro dia de ação, o batalhão de trânsito apreendeu seis motocicletas e um táxi, por conta de documentação irregular. Já o Manaus Trans fez cinco autuações, a maioria por dirigir sem o cinto de segurança. Este condutor aprovou a fiscalização. Isso aí é uma vistoria que tem que ser constante mesmo. A Polícia Rodoviária Federal também participa da operação. É sabido que no final do ano, por conta das festas de final do ano e férias escolares, o fluxo de veículos aumenta demasiadamente. Então, há necessidade de se implementar maiores esforços para atender essa demanda. A previsão é de que as fiscalizações permaneçam até o fim de janeiro do ano que vem. O Tribunal de Justiça do Amazonas acatou o pedido de revogação de prisão preventiva do vereador de Apuí, e Jadson Martins de Oliveira, que estava preso há 23 dias por divulgar vídeos mantendo relações sexuais com duas adolescentes. Apesar do parecer contrário do Ministério Público, o parlamentar afastado ganhou liberdade na noite desta sexta-feira. As investigações da Polícia Civil apontam que uma terceira adolescente está envolvida no caso. Jadson vai aguardar o julgamento em liberdade. O corpo de um jovem foi encontrado no fim da manhã de hoje no Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Outras informações quem traz é a repórter Tatiana Sobreira. Segundo informações da Polícia, eles foram acionados pelo CIOPES quando a 26ª chegou aqui, 26ª SICOM chegou à rua Josilene Ferreira, no bairro Santa Etelvina. Segundo denúncias dos próprios moradores aqui, os disparos foram acionados, três disparos contra Paulo Fernando Costa Barros, cor branca, de 22 anos, onde o corpo foi encontrado seminu no Chavascal. Aqui, comumente, é conhecido como uma área vermelha, vermelhíssima pela polícia, e sempre acontece acerto de contas entre traficantes, é o que a polícia acredita. O caso está sendo investigado também pela homicídios. Tatiana Sobreira, para o Jornal em Tempo. Obrigado, Tatiana. E o Natal nem chegou, daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver que os pais já estão de olho no material escolar, que pode ficar até 15% mais caro.